E aí, criança presa, brinquedos de trapaças, quase sem história pra contar. Você, criança tão liberta, me tira e peça a peça, e assim ter história pra contar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos, cantigas, canções de minas. Me deixa no galho, no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos, cantigas, canções de minas. Me deixa no galho, no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar. Vem, amigo, nadar nos rios, vem, amigo, plantar magias, vale no mar e no mundo, vamos brincar. Vem, amigo, nadar nos rios, vem, amigo, plantar magias, vale no mar e no mundo, vamos brincar. E eu, criança presa, brinquedos de trapaças, quase sem história pra contar. Você, criança tão liberta, me tire dessa peça, e assim ter história pra contar. Estrela que brilha em meu peito e me leva pro céu, em cantos, cantigas, canções de minas. Me deixa no galho, no galho da lua, no charme do sol, pra me despertar.